Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um dos eventos mais marcantes da história da exploração espacial, o acidente da Apolo 13. Em 11 de abril de 1970, a Apolo 13 foi lançada ao espaço com três astronautas a bordo. O objetivo da missão era realizar o terceiro pouso lunar tripulado da história, mas infelizmente, algo deu errado. Acompanhe agora. Acompanhe agora. Acompanhe agora. Acompanhe agora. Acompanhe agora. A Apolo 13 foi um voo espacial tripulado norte-americano que tinha a intenção de realizar o terceiro pouso tripulado na Lua. Foi lançada do Centro Espacial John F. Kennedy em 11 de abril de 1970 por um foguete Saturno V, tendo sido a sétima missão tripulada do programa Apolo da NASA. A alunissagem foi abortada depois de um dos tanques de oxigênio do módulo de comando e serviço Odissei ter explodido, após dois dias de viagem. Os astronautas de Lovell, John Svigert e Fred Ise conseguiram dar a volta à Lua e retornar em segurança para a Terra em 17 de abril, ameriçando no Oceano Pacífico. Svigert fora promovido a tripulação principal dois dias antes do lançamento, substituindo quem matim lhe depois deste ter sido exposto à rubéola. O tanque de oxigênio explodiu durante um procedimento padrão de agitação e seu conteúdo foi vazado para o espaço, causado por uma ignição resultante de um curto-circuito ocasionado pelo isolamento danificado de um fio interno. O oxigênio era necessário para a respiração dos astronautas e também para gerar energia elétrica, assim os sistemas de propulsão e suporte de vida do módulo de comando e serviço não poderiam mais operar. O Odissei precisou ser desligado a fim de economizar recursos para a reentrada, forçando Lovell, Svigert e Ise a utilizar o módulo lunar Aquarius como bote salva-vidas. O módulo lunar tinha originalmente sido projetado para sustentar duas pessoas durante dois dias na superfície da Lua e, assim, o controle de missão precisou improvisar procedimentos para que a nave acomodasse três astronautas por quatro dias. Lovell, Svigert e Ise passaram por grandes dificuldades causadas pela energia limitada, interior frio e úmido da cabine e escassez de água potável. Houve a necessidade de adaptar os cartuchos do Odissei para que o sistema de remoção de dióxido de carbono funcionasse no Aquarius, e os controladores de voo e os astronautas improvisaram uma solução. O acidente renovou brevemente o interesse público no programa Apollo, com milhões de pessoas assistindo ao retorno dos astronautas. Uma comissão de investigação descobriu uma falha nos testes pré-voo do tanque do oxigênio e no uso de teflon dentro do tanque. A comissão recomendou mudanças, incluindo a minimização do uso de itens potencialmente inflamáveis dentro do tanque, essas mudanças foram implementadas na Apollo 14 e nas missões seguintes. A Apollo 13 foi chamada de um fracasso bem-sucedido, com enorme crédito sendo concedido aos controladores de voo e gerência da NASA pelo retorno em segurança dos astronautas. A história da missão foi dramatizada em várias obras, mais notavelmente no filme Apollo 13 de 1995. O lançamento da Apollo 13 ocorreu às 19 horas e 13 minutos de 11 de abril de 1970. Uma anomalia ocorreu quando o motor central do segundo estágio S2 desligou dois minutos antes do programado. Isto foi causado por enormes oscilações pogo. O sistema de orientação do Saturno V tinha sido projetado a partir da Apollo 10 para desligar o motor em caso de igreção da câmara de pressão. As oscilações logo tinham ocorrido nos Titan II GLV usados no projeto Zemini e nas primeiras missões do programa Apollo, porém na Apollo 13 foram amplificadas pela interação com a cavitação das turbobombas. Uma solução para evitar isso estava pronta para a missão, porém pressões de cronograma não permitiram sua integração no Saturno V da Apollo 13. Uma investigação pós-voo revelou que o motor estava a um ciclo de uma falha catastrófica. Apesar desse desligamento, os quatro motores externos e o terceiro estágio SIVB queimaram por mais tempo a fim de compensarem, com o veículo tendo alcançado uma órbita de espera muito próxima da planejada de 190 quilômetros. A injeção transmunar ocorreu duas horas depois, colocando Apollo 13 no caminho para a Lua. Svijeta assumiu o controle de Odissei depois da injeção e realizou as manobras de separação da espaçonave do estágio SIVB seguida pela transposição, acoplamento e extração do Aquarius, removendo-o do foguete. Controladores na Terra enviaram o SIVB em uma rota de impacto com a Lua ao alcance do sismógrafo da Apollo 12, com a colisão ocorrendo três dias depois. Os astronautas realizaram uma queima que colocou a Apollo 13 em uma trajetória híbrida depois de 30 horas, 40 minutos e 50 segundos de missão, ao mesmo tempo que realizavam uma transmissão televisiva de volta para a Terra. A saída de uma trajetória de retorno livre significou que, caso nenhuma queima do motor ocorresse novamente, a espaçonave não voltaria de volta para a Terra em sua viagem de retorno. Acidente Seis minutos e meio depois do fim da transmissão televisiva, com quase 56 horas de missão, a Apollo 13 estava a aproximadamente 330 mil quilômetros da Terra. AIS estava completando o desligamento do Aquarius depois de testar seus sistemas, enquanto Lovell estava aguardando a câmera televisiva. Lousma, o Capcom em serviço, enviou pequenas instruções para a Svigert, que incluíam a mudança de atitude da espaçonave para que as observações fotográficas do cometa Bennett ficassem mais fáceis. O sensor de pressão em um dos tanques de oxigênio do módulo de serviço anteriormente pareceu que estava em mau funcionamento. Assim, S-Y Lebergot, o Econ, o controlador de voo responsável por monitorar os sistemas elétricos do módulo de comando e serviço, pediu que os ventiladores de agitação dentro dos tanques fossem ativados. Isto era normalmente realizado uma vez por dia. Essa agitação adicional iria destratificar os conteúdos do tanque, permitindo uma leitura mais precisa da pressão. Kranz, o diretor de voo em serviço, fez com que Lebergot esperasse alguns minutos até os astronautas se organizassem depois da transmissão, então permitiu que Lousma repassasse o pedido para Svigert, que ativou os interruptores que controlavam os ventiladores, desligando-os depois de alguns segundos. Os astronautas ouviram um estrondo bem grande 95 segundos depois de Svigert ter acionado os interruptores, seguido por flutuações na energia elétrica e no acionamento dos propulsores de controle de atitude. Comunicações e telemetria com a Terra foram perdidas por 1,8 segundos até o sistema automaticamente mudar do normal modo de feixe estreito para um feixe amplo da antena de alto ganho da banda S, usada para comunicações transmunares. O acidente aconteceu depois de 55 horas, 54 minutos e 53 segundos de missão, Svigert relatou 26 segundos depois que, certo, Houston, tivemos um problema aqui, para o qual Lousma pediu que a informação fosse repetida. Com Lovell respondendo Houston, tivemos um problema. Tivemos uma subtenção de barramento principal B. Lovell inicialmente pensou que o barulho fora causado depois de Aise ter acionado a válvula de repressurização de cabine do módulo lunar, algo que produzia um estrondo alto. Aise gostava de fazer isso para assustar seus companheiros. Entretanto, Lovell conseguia ver que seu colega não tinha ideia do que havia acontecido. Svigert achou que o Aquarius tinha sido atingido por um meteoroide, porém ele e Lovell rapidamente perceberam que não era o caso. A subtenção de barramento principal B significava que havia uma voltagem insuficiente fluindo das três células de energia do módulo de serviço, alimentadas por hidrogênio e oxigênio canalizados de seus respectivos tanques, para o segundo dos dois sistemas de distribuição do módulo. Praticamente tudo dentro do módulo de comando e serviço necessitava de energia. O barramento momentaneamente voltou para o normal, porém logo os barramentos A e B estavam com pouca voltagem. Aise checou a situação das células de combustível e descobriu que duas estavam zeradas. As regras da missão proibiam a entrada em órbita lunar a menos que todas as células estivessem em funcionamento. Houve várias leituras estranhas nos minutos pós-acidente, mostrando que o tanque de oxigênio 2 estava vazio e que a pressão do tanque 1 estava caindo. Além disso, o computador de orientação foi reiniciado e a antena de alto ganho não estava funcionando. Liebergot inicialmente não percebeu os sinais preocupantes vindos do tanque 2, pois estava prestando atenção no tanque 1, acreditando que sua leitura seria um bom indicativo do tanque 2. Isso também foi o pensamento dos controladores na sala de trás. Kranz questionou Liebergot sobre isso e este respondeu que talvez houvessem leituras falsas devido a problemas de instrumentação. Ele foi muito caçoado por essa afirmação nos anos posteriores. Lovell olhou pela janela e relatou que um gás de algum tipo estava vazando para o espaço, deixando claro que o problema era sério. Como as células de combustível necessitavam de oxigênio para funcionarem, elas desligariam assim que o tanque 1 se esvaziasse, significando que as únicas fontes de energia e oxigênio do Odissei seriam suas baterias e o chamado tanque de compensação de oxigênio. Estes dois itens eram normalmente utilizados apenas durante as horas finais da missão, porém a última célula de combustível já estava quase sem oxigênio e passou a usar o conteúdo do tanque de compensação. Kranz ordenou que o tanque fosse isolado para economizar oxigênio, porém isto significou que a última célula combustível pararia de funcionar em duas horas, pois o conteúdo do tanque 1 seria consumido ou vazado. Os arredores da espaçonave foram preenchidos por uma variedade de estilhaços do acidente, complicando os esforços de usar as estrelas para navegação. Em 1999, a lunissagem foi abortada e o objetivo da missão mudou para simplesmente trazer os astronautas de volta para a Terra ainda vivos. Reentrada A Apollo 13 lentamente saiu fora de seu curso, apesar da precisão da injeção transterrestre, necessitando uma correção. Como o sistema de orientação do Aquarius tinha sido desligado depois da queima PC mais 2, a tripulação foi instruída a usar de guia a linha entre dia e noite na Terra, uma técnica usada nas missões orbitais terrestres mas nunca antes utilizada no retorno da Lua. A queima durou 14 segundos e ocorreu depois de 105 horas, 18 minutos e 42 segundos de missão, com o caminho da reentrada voltando para um ângulo dentro dos parâmetros de segurança. Outra queima foi necessária mesmo assim, desta vez às 137 horas, 40 minutos e 13 segundos, usando o sistema de controle de reação do Aquarius por 21 segundos. Um módulo de serviço foi descartado menos de meia hora depois, permitindo que os astronautas vissem e fotografassem os danos pela primeira vez. Eles relataram que um painel inteiro estava faltando do exterior do módulo, que as células de combustível acima da prateleira dos tanques de oxigênio estavam tortas e que a antena de alto ganho estava danificada, além de estilhaços em outros lugares. Aise também viu que o motor do sistema de propulsão de serviço estava danificado, validando a decisão de Crans de não utilizá-lo. O último problema a ser resolvido era como separar o Aquarius a uma distância segura do Odissei antes da reentrada. O procedimento normal, em órbita da Lua, era descartar o módulo lunar e usar o sistema de controle de reação do módulo de serviço para separar as duas espaçonaves, porém este módulo já tinha sido descartado. A Grumman, a fabricante dos módulos lunares, designou uma equipe de engenheiros da Universidade de Toronto, liderados por Bernard Etkin, para resolver o problema de quanta pressão do ar era necessária para afastar os dois módulos. Os astronautas aplicaram a solução encontrada, que foi bem-sucedida. O Aquarius reentrou na atmosfera terrestre e foi desintegrado, com as peças restantes caindo no oceano profundo. A última correção de curso da Apollo 13 tinha abordado as preocupações da Comissão de Energia Atômica, que queria que cápsula de óxido de plutônio do Snap 27 caísse em um local seguro. O ponto de impacto foi sobre a fossa de Tonga no Pacífico, um dos pontos mais profundos da Terra, com a cápsula tendo afundado 10 quilômetros até o fundo. Inspeções posteriores não encontraram vazamentos radioativos. A ionização do ar ao redor da espaçonave durante a reentrada normalmente causava um corte de 4 minutos nas comunicações. Esse tempo foi aumentado para 6 minutos no caso da Apollo 13 devido ao seu caminho de reentrada mais raso. Isto foi mais do que o esperado e os controladores de voo temeram que o escudo de calor do módulo de comando tinha falhado. O Odyssey restabeleceu o contato de rádio e americou no Oceano Pacífico às 18 horas às 7 minutos e 41 segundos de 17 de abril de 1970, ao sudoeste da Samoa Americana e 6,5 quilômetros de distância da embarcação de resgate, o navio de assalto anfíbio USS Ivo Jima. Os astronautas estavam exaustos, porém em boas condições, exceto o Aise, que estava sofrendo de infecção do trato urinário por ingestão insuficiente de água. Os três passaram a noite a bordo do navio e no dia seguinte voaram para Pago Pago na Samoa Americana. Então foram para o Nululu no Havaí, onde o presidente Richard Nixon os condecorou com a medalha presidencial da liberdade, a mais alta moraria civil concedida pelos Estados Unidos. Um dia depois eles pegaram um voo de volta para Houston. Nixon tinha parado em Houston a caminho de Onululu para conceder a medalha presidencial da liberdade para a equipe de operações de missão. Ele originalmente tinha planejado conceder a medalha para Thomas O'Paine, o administrador da NASA, porém Paine recomendou que o prêmio fosse entregue para a equipe de operações de missão. A história da Apollo 13 é uma daquelas que nos mostra o espírito humano de perseverança e resiliência. A tripulação, composta por James Lovell, Jacks Vigert e Fred Aise, trabalhou incansavelmente com a equipe de controle da missão na Terra para solucionar os problemas que surgiram após a explosão. A engenhosidade e a determinação da equipe foram fundamentais para trazer os astronautas de volta em segurança. A Apollo 13 foi um momento decisivo na história da exploração espacial. A missão mostrou a capacidade da humanidade de superar adversidades e a importância da cooperação e trabalho em equipe. A missão também levou avanços tecnológicos na segurança e design das naves espaciais, bem como novos protocolos de treinamento para astronautas. O legado da Apollo 13 continua a inspirar as gerações atuais e futuras. A missão nos lembra que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a resiliência humana pode superar as adversidades. A exploração espacial continua a evoluir e a Apollo 13 nos lembra que os obstáculos são uma oportunidade para aprender, crescer e avançar. Em resumo, a história da Apollo 13 é uma lição de perseverança, engenhosidade e trabalho em equipe. O legado da missão continua a inspirar a exploração espacial e nos lembra do espírito humano de resiliência diante das adversidades. No próximo episódio, um dos maiores enigmas do universo, energia e matéria escura, qual sua composição, de onde elas surgiram, em resumo o que a ciência descobriu até agora sobre este tema, aguardamos você no próximo vídeo que é nossa maior fonte de energia. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.